Olá pessoal, tudo bem? A homenagem de hoje é uma homenagem muito especial para Adriana Pietro, uma argentina que se tornou brasileira e que infelizmente teve a sua vida interrompida no auge da carreira com apenas 24 anos de idade. Ela está sepultada, pessoal, no cemitério Jardim da saudade de Sulacap no Rio de Janeiro. É uma homenagem simples, mas feita com muito respeito para essa jovem que era filha de um diplomata chileno com uma brasileira. Adriana de Pietro, pessoal, fixou-se no Rio de Janeiro quando ela tinha apenas 4 anos de idade e aqui fez história. Então vamos para o vídeo. Florinha, onde você esteve? Fui ao cinema com o marinês. Que tal, senhor? Água com açúcar. Aquele sujeito de São Paulo que saiu com você, ele me telefonou. O quê? José Roberto. O nome dele é José Roberto? Ué, você não sabia? Não. A qualquer hora. A noitinha, às 8 horas. Podemos jantar juntos. Está certo. O senhor passa aqui, eu passo aí, como é que é? Não, você passa aqui. O mesmo endereço de ontem? Não, é outro. Dá uma nota, por favor. Antônio Carlos. Quem? Antônio Carlos morreu. Não pode, ele falou comigo ontem à noite. Morreu, ele bateu com a cara no poste e morreu. Não, ele falou comigo ontem à noite. Bateu, 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 bateu ontem à noite. Eu não vou... Vou mostrar aqui, pessoal, o local onde está sepultada Adriana Pietro. Vocês podem ver que está meio apagada a platina dela, mas dá para ver o nome aqui, Adriana Pietro. E aqui, ó, tem a sua data de nascimento. O seu nome completo é Adriana Inês Pietro Amarão. Mais conhecida como Adriana Pietro, né? Ela nasceu em Buenos Aires no dia 1º de janeiro de 1950. Aqui está marcando 49, né? E ela faleceu, ó, no dia 23 de dezembro de 1974. Está certinho aqui a data de falecimento. Aqui no Rio de Janeiro que ela faleceu, né? Ela foi uma atriz brasileira nascida na Argentina e foi comparada e apelidada por uma revista de Greta Carbo, brasileira. Fez carreira no cinema brasileiro, ganhou diversos prêmios, né? Possui as atuações como o candango de melhor atriz do Festival de Brasília e prêmios Air France. Morreu tragicamente, né? Em um acidente de carro às vésperas do Natal de 1974, né? Quando vivia o auge da sua carreira, né? Então é uma homenagem simples, mas feito com muito respeito para ela, né? Que fazia muito sucesso e faleceu com apenas 24 anos de idade. Que fazia muito sucesso e faleceu com apenas 24 anos de idade. Amém. 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 Idi generational, Maona Acontecerá. É isso aí, pessoal. Essa é uma homenagem feita com muito respeito para a Adriana Pietro, essa argentina que vivia no Brasil e fez muito sucesso por aqui. Uma homenagem feita com muito respeito para os brasileiros argentinos. Para ela é a nossa homenagem no vídeo de hoje. Tchau, tchau. Tchau.